Na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer um kit higiene bucal rapidinho de fazer, poucos materiais pra você fazer em produtividade e vender muito. Olha só a nossa proposta, eu trouxe aqui um kit higiene bucal todo em material sintético, dá pra você colocar escova de dente, o creme dental e também uma toalhinha e cabe fio dental também, tá? É uma peça aqui ó, que eu trouxe com uma estampa de sintético, a gente vai costurar com material sintético na máquina de costura reta, nesse tema aqui sereinhas, mas dá pra você fazer em qualquer tema, porque como eu sempre falo por aqui, o kit higiene bucal é uma peça que transita em todos os nichos, em qualquer idade, porque desde o bebê que vai pra creche até o executivo que sai pro trabalho, vai precisar ter um desse dentro da sua bolsa. Então esse é um dos passo a passo de volta às aulas pra você fazer e vender muito nesse 2024. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e a aula de hoje já vai começar. Então não esquece de incentivar esse conteúdo deixando aquele seu curtir, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Então vamos lá começar a costurar. Vem comigo! Pra fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar de um plástico translúcido, eu tô utilizando aqui o de gramatura 40, pode ser o 30, pode ser até o 20, 20, 30 ou 40. Só não indico menor que isso, senão vai ficar muito fininho, tá ok? E lembrar que a gente vai colocar um botão tic-tac, então a gramatura do plástico faz a diferença aí no fechamento pra não rasgar. A medida aqui é de 14 por 21 centímetros. Um viazinho do meu material aqui sintético, 3 centímetros por, cortei um pouquinho maior, tá? Depois eu vou refilar. Aí aqui a medida da peça, 14 por 35 centímetros e o forro eu cortei um pouquinho maior. Vamos utilizar também a fita dupla face e um conjunto de botão tic-tac. É bem pouquinho material, rapidinho de fazer e ótimo pra você vender aí no Volta às Aulas. Então vamos lá começar a costurar o nosso kit higiene de hoje. Então eu começo aqui colocando uma fita dupla face na frente e atrás do meu plástico translúcido. Eu vou tirar aqui a película e vou vir colocando o meu acabamento, ó. Eu tô usando aqui esse sintético, que é com fundo em malha, ó. Coloquei aqui, vou retirar outra película e dobro. Aí depois eu vou refilar esse excesso que sobrou aqui e vou passar uma costurinha aqui. Aí lembrando, quando a gente tá costurando sintético, sempre aumentar a largura do seu ponto. Como é uma peça bem fininha aqui, eu tô utilizando a linha trilobal, que é a da bordadeira mesmo, e tô fazendo utilizando a agulha 14. Aí na parte de trás ficou sobrando esse tanto aqui. O que eu vou fazer pra refilar? Eu vou fazer assim, ó. E aí eu corto com a minha régua. Assim eu consigo um corte mais retinho do que ir com a tesoura. Pessoal, ó, então já está refilado aqui, cortei o meu excesso também. Eu deixo a parte lisa do plástico translúcido em contato aqui com a minha peça. Como que eu vou fazer? Eu vou com ela, depois de pronta, dobrar, tá bom? Então, eu preciso observar aqui, ó. Na hora que eu for dobrar, como que vai ficar o meu desenho, tá ok? Essa daqui vai ser a parte de dentro. Então, agora eu vou alinhar aqui certinho. Feito isso, gente, eu vou agora, ó, colocar aqui no meu forro, dessa forma. Então, lembrando, ó, na hora de dobrar. Aqui vai ficar assim, ó. Eu vou alinhar aqui certinho. E aqui, você pode usar até a própria, próprio rolinho aqui, da fita dupla face. Ou, no meu caso aqui, ó, eu vou tá utilizando essa daqui. Eu gosto dessa minha réguinha, então eu vou tá utilizando ela aqui pra fazer a minha parte arredondada, ó. Tô utilizando aqui uma caneta mágica. Faço de um lado, vou fazer do outro também. Aí, primeira coisa que eu vou fazer, nessa parte aqui, ó, que já tá o meu bolsinho, eu vou refilar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou refilar essa parte que eu marquei arredondada. Essa parte aqui de arredondar fica ao critério de vocês também arredondar ou não. Agora, eu vou posicionar aqui. Pra quem achar mais fácil, pode utilizar retalhinhos de fita dupla face, ó. Eu coloco ele um pouquinho longe da borda, tá? Que é só pra posicionar mesmo e deixar aqui a minha peça no lugar, do jeito que eu quero. Que eu já vou costurar aqui de uma vez. Então, essa parte aqui de colocar a fita também é opcional. Eu gosto, porque o material sintético, ele escorrega mais, né? Isso facilita pra você deixar tudo perfeitinho. Vou soltar aqui, ó, tirar, né, essa parte aqui da cola, da fita, né? Pra ficar aqui só a colinha. E agora, eu vou posicionar aqui, ó. Lembrando que eu cortei o forro maior. Então, ó, posiciono aqui, venho com a minha mão alisando, pra ter certeza que tá tudo retinho. E agora, é bem simples, a gente vai passar uma costurinha de pês-ponto em toda a volta. Pessoal, feito isso, então, já tá costurado. Eu vou refilar agora as linhas retas na régua. E aqui na parte arredondada, eu refilo na tesoura. Pessoal, então, já recortei aqui, ó, refilei tudo. A ideia é essa mesmo, ó, de não precisar fazer o acabamento. Então, ficou bem legal, uma peça bem estruturadinha. E aí, a gente tem duas opções de fechamento. Pode tá utilizando o botão tic-tac, ou então, um elástico, tá? Que foi o que eu tinha pensado até na primeira possibilidade, e eu esqueci, peguei o tic-tac. Então, com o elástico, como que a gente faria, ó? Dobra aqui, e aí, você vai ver aonde você vai colocar pra fazer o fechamento. Então, no meu caso, vai dar o quê? Cinco centímetros, mais ou menos, da dobra. Então, eu vou dobrar aqui o cantinho desse elástico, ó. Vou posicionar ele aqui, vou costurar, fazendo um retrocesso. E a mesma coisa, eu vou fazer, ó, alinhar ele e fazer do outro lado. Esse é um kitzinho pra gente fazer em quantidade mesmo, bem rapidinho de fazer, tá? Ó, agora eu vou colocar aqui uma toalhinha. Dá pra você também decorar, fazer aqui, colocar um tecido, enfim, na toalhinha. Já ensinei por aqui no canal, ó. Coloco a toalhinha, a pasta de dente e também a escova. E aí, ó, é só fechar. Olha que ótimo que fica o nosso kit higiene bucal. Pessoal, e olha só que incrível e facinho de fazer, fala a verdade. Bem rápido, prático pra você fazer. Olha que lindeza que ficou o nosso kit higiene bucal. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, esse kit higiene bucal é pra você vender o ano todo, gente. Porque é um produto que agora a gente sabe que tem mais saída pelo Volta às Aulas, né? Mas dá pra vender o ano todo. E além de tudo, aquelas dicas que eu sempre dou pra você, é um produto adaptável. Então aqui pode ser um porta-talheres, pode ser um porta-pincel de maquiagem. Então vai usando a sua criatividade pra dar funções pra essa peça aqui no seu ateliê pra você vender o ano todo. Eu trouxe a proposta fazendo em material sintético, tá? Mas fique à vontade pra você substituir e utilizar tecidos e o material que você quiser. Dá pra fazer aí, ó. Utilizando o retalhinho, só não dá pra deixar de fazer. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo no canal. E a gente tem aí um ano todinho pra estar juntas novamente. Obrigado pela sua companhia em 2023, que em 2024 a gente possa costurar e bordar muitas juntos nesse canal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!